Pintou a cobertura do Thales, melhor para a equipe do Marcílio, cruzou, Pimpão, a cabeçada para fora. Ele faz o domínio. Trabalho com o Pimpão, invade a área, mas botou muito na frente. Na dividida a bola sobrou, pintou o chute, travado. Insiste o Marcílio, pintou a batida, defesaça de Gourbon. Pintou a cobrança, a venenosa, a cabeçada para fora. Nossa. Cobrança autorizada. Em cima da barreira, a bola sobrou. Gol! Gol do Marinha e Neto Marcílio Dias. Abre do placar no comecinho do segundo tempo. Eduardo, abertura na esquerda. Ela está na ela. Pintou o corte, cruzamento na área, a bola sobrou na direita, olha o chute, rolaço! Gol! Gol do Leão e do Havaí! Bola enfiada. Chega na do Havaí, pode pintar a virada! Gol! Gol do Havaí! Gustavo Simões! A bola enfiando nas costas da defesa e toda a tranquilidade dele para limpar o goleiro. Agenda da repressiva! Gol do Rio,neto! Algo do Mato. Coloco no comecinho do лhabo! Vamos field폰ato. E aí Barra dos Mato. Apoio! Olá!